Olha o pontinho lá no céu, ainda não é meu, mas pode ser, pode ser. A quieta desolação, o próximo passa na evolução, eu vou lá ver, vou lá ver. Chega da cidade e da poluição, vencer a gravidade é a única opção. Pegue o motor de proporção, aumente um pouco a explosão, acho que dá, e pra lá. A quieta desolação, espera a nossa ocupação, vamos vincar a bandeira lá. Chega da fumaça e superpopulação, vencer a gravidade é a única opção. E mesmo que a lua não tenha ar, na terra não dá mais pra respirar, então tanto faz deixar pra trás. A quieta desolação, o novo lar, o novo lixão, o espaço há pra desoltar. Olha o pontinho lá no céu. Ainda não é meu, mas pode ser, pode ser.